olá e seja muito bem-vindo eu sou aki galera vamos continuar a nossa jogatina aqui de europa universalis 4 e deixa eu posicionar esse cara nós vamos atacar brabant e colocar esses caras essa composição em quem é maravilhoso e as coisas que eu gostaria de fazer o cara vai dar trabalho cara só tem isso de scottish é isso não realmente não é legal tá como highlander tá como scottish quatro províncias só scottish eu acho que você tá como o quê e o 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 e eu te faço que você vai até 31 e tá talvez eu tenho que repensar algumas coisas aqui eu venho pra cá por favor sabe o mod que deixa o victoria 2 em português não conheço já e aí 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 o mano para a guerra não a veneza mas o Miguel eu quero e é não necessariamente eu preciso envolver alguém bom eu vou envolver e aí e aí e aí e aí tá então eu vou declarar essa guerra aqui eu vou chamar boi e aí a veneza vai ser chamado para guerra com porcaria com os marcos venezianos também e aí 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 eu vou colocar meu comandante aqui e aí 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 O dinheiro aqui já é dinheiro infinito, basicamente. O cara que está sozinho, né? O cara que cai, eles dormem lá no capital dos caras. Os turistas. Attention. Mas vota em mim aí, pô. Tá doido? Quase votar em mim, ok? Providência não vai ser o suficiente. Esse cara aqui, eu acho que está pronto para sair da guerra. Um brabante. Cara, eu até gostaria de pegar esse território do céu. Vai me gostar de um estomar. Estou com a situação agressiva, mas eu não tenho isso que está certo. Uau! Por que que é tão caro assim? Não. Calabar, fala sério. 70 pontos para cuidar daqueles caras. É ele que é aqui ainda. 52. Bom de absolutismo, 27 ainda. Good God. É muito ponto militar, galera, que tem que gastar nisso aqui. Definitivamente, esse não é o meio mais rápido que se fazer. É isso aqui embaixo, ainda não cai nenhum. Os caras estão brigando. Veneza com um manto ali junto. Opa, então está na guerra. Opa, manto. Está doido. Minha pessoa, não fiz nada. Você já é católico, eu não quero nada de você. Veneza, talvez eu queira dinheiro e tenha seu trade power. Dinheiro, rap e... Espera aí, eu consigo fazer o Disney. Deixa eu fazer o Disney. Agora, não consigo não. É muito grande. Na verdade, o que eu quero é mesmo é o Reponations. Eu não sei. 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 Um. Alguém vai anexar um. Ok, ok. Quares feitos aqui em cima, certo? Perfeito. Eu acho que... Eu vou esquecer isso aqui. Isso aqui está me dando muita expansão. Você poderia... Seria loucura pegar isso aqui. Simplesmente não vai na pena ainda. Vou pegar uma Reponations. Não sei. Não sei. Eu não preciso mais do que isso de drago. Diversidade. Eles já são católicos. Na verdade, eu não consigo fazer Reponations com ele. Não. Somente o Reponations. Por favor. Ele pegaria um território católico. O God League está tendo problemas aqui. Não. Deixa eu falar. Tem um território protestante também. Não vale a pena retornar para Brabado. Eu só iria complicar a vida dele. Ah... É isso. Tchau. É na guerra. É isso. Eu acho. Não tem tempo nem do meu exército chegar ali não. Não vale a pena. Essa guerra aqui com Veneza. E daí eu vou pensar no que a gente quer coisa. Eu vou pensar no que a gente quer. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. De paz comigo até 27. Será que você tem bons aliados? Já acabou. E você? M 그러니까. Primeiro, muito obrigado por se juntar na guerra. Bem que você fez isso. Tchau. é mais me ligar menos um é ético ele fica menos dois elétricos e em um e três elétricos ok maravilindo essa capital aqui caia daí eu já vou fazer paz com o veneno a influenza tá por toda parte da fala sério é isso deixa eu ver como é que tá um é não o castelo se lidou com os rebeldes e pega ideias e aí venezá o cara com a sua capital você ainda não se entrega e aí o uau como isso é possível o homem só possível ele acabou de perder a capital deles os caras não quero se despegar o armland's forte nível 4 e aí e de oito fucking navios pesados o uau a ok isso explica eu não fiz o p grande dos meus navios pesados ok 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 isso explica muito o pior é ter perdido aquele monte de navios de transporte tá na vida de transporte eu sinto muito mais mas ok vamos vamos fazer o p grande isso aqui e depois eu reconstruí meus navios na verdade eu vou reconstruir aqui em cima primeiro eu quero primeiro eu quero 10 revships e portas eu vou querer 10 10 10 não sei lá onde mais e aí e aí e aí e aí a maldita veneza e aí e aí e aí e aí e aí pararam de fazer exércitos caramba veneza você vai pagar muito caro por isso foi legal da sua parte a eu não ia fazer nada mas agora eu quero e aí o orca e aí o senhor para quem aru para manto quanto a você é católico não é e a hora que eu não gosto muito voltar para mando aqui em cor Você não tá com bônus máximo Não, na verdade, tá Agora chegou um líder aí Mais dois de seis Calma, não caia 42% é mais que o suficiente Vai, caia Vem aqui, ó Veneza, e aí? Hum? Melhor, né? Melhor, né? Parabéns pra pensar É melhor, né? Vou pegar isso Tchau, Veneza Eu tô em guerra com os caras Detalhe, né? Soltei um cordo Um cara que eu tô em guerra Ô, God Não consigo clicar Pronto Aí você, paz Tá ali, pô Preciso de Absolutismo Não, 93 pontos é muita coisa Tá doido? É, ele 52 pontos Fala sério Tá Nove ainda Ô, good God Ok Consegui Boa Tava Why? Tá Vou desmarcar Vou clicar aqui Vou soltar milão Ok Vou marcar aqui Vou soltar milão É, não tá funcionando mais Antigamente isso aqui era um bug, galera Que dava pra fazer assim Agora aparentemente não dá mais Eu não vou soltar milão Simplesmente não Mas não faz sentido O manto é tão bom quanto milão pra mim Pra mim tá mais do que eu quero Agora o que eu vou fazer Eu pedi uma Reparation Conceito 8 de pau e grana Como sempre Quando eles existirem dos cores em mim Como ele não tá querendo Eu vou fazer esse Nesse lugar Mano, mano, mano Ok Tchau, nervoso render É tipo isso Ok Maravilhoso Tchau E agora sobrou gal Gal já é católico E ficaram nada deles Simplesmente me deu Eu me parei Deixa eu te conhecer Pau e grana A situação é essa Akin Akin Você não quer Na moral Já religião Virar Religião Correta Eu posso abraçar Isso aqui Por Os ídolos de dinheiro É nóis Abraçar e ganhar um mercador a mais Mercador eu vou colocar aqui Pra competir Cadê meu mercador? Ah, tá aqui Pra Simplesmente pegar dinheiro De Veneza Basicamente Ele tá transferindo Ah não Não tá Né Transferir Trade Power De Veneza Não funcionou Certo Vamos ver se eu vou coletar Alguma coisa aqui Eu acho que eu não vou coletar Nada Então E aí Um pouquinho do gato Ok Castela Você criou seus Clans Ok Galera É o seguinte Tá Hora de encerrar Esse episódio E agora Agora Nós estamos quase no ponto Que eu gostaria Qual que é o meu problema Aqui atual Tá Meu problema atual Chama-se Uou Você declarou guerra na silécia? Declarou guerra em Wootenburg Por quê? Reconquist of Wootenburg Eu vou encerrar Tá Eu vou encerrar Pelo seguinte Eu preciso pensar Nos próximos passos Os próximos passos Agora são Importantes Não Não que os outros Não tenham sido Você tá gastando Menpower aqui Agora eu entendi Não que os outros Não tenham sido Tá Mas Os próximos passos Eles vão decidir Alguma coisa Eu não decidi muito Eu precisava Eu pensava Que nesse ponto Eu ia estar com 50 De absolutismo Ainda não estou Vou até ver Uma coisa aqui Tem algum lugar Que eu consigo Esses lugares Aqui eu preciso Transformar Na verdade Não Eu preciso Pensar Isso aqui É o meu problema Isso aqui É o meu maior problema Eu estou achando Que Minha 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 estratégia Original Não vai dar certo Mas Ainda restam opções Tá fazendo aqui Tá doido Sai daqui Você nem Você nem separa Isso meu é O que você está fazendo aí WTF Ele nem consegue demandar nada Tá vendo Mas ele está ali Bonitão Falando É eu que mando Nessa porra Então tá bom né Galera Meu nome é o Waka Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abração E até mais Tchau Tchau